Isso, gostosa! Eu não tô online e nem offline Modo silencioso, esse modo é mais gostoso Eu não tô online e nem offline Modo silencioso, esse modo é mais gostoso Tô perdendo na novinha, de novo Tô perdendo na novinha, de novo Tô perdendo na novinha, rapaz Modo silencioso, esse modo é mais gostoso Tô perdendo na novinha, de novo Tô perdendo na novinha, de novo Tô perdendo na novinha, de novo Tô metendo na malvinha, tô metendo na malvinha, vem comigo assim ó Eu não tô online e nem offline Eu tô silencioso, esse foda é mais gostoso Eu não tô online e nem offline Eu tô silencioso, esse foda é mais gostoso Tô metendo na malvinha, eu tô metendo na malvinha Tô metendo na malvinha Tô metendo na malvinha Tô metendo na malvinha Vai, 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 vai Tô metendo, tô metendo, não precisa falar nada Tô metendo na malvinha Tô metendo na malvinha Tô metendo na malvinha Tô metendo na malvinha Ela vai dizer que ela não é beija também não Ela também come calada pra comer várias vezes Fala aí minha filha, vai, fala aí, vai, vai, vai Eu não tô online e nem offline Modo silencioso, deste modo é mais gostoso Eu não tô online e nem offline Modo silencioso, deste modo é mais De novo Isso, vai gostar, vai Eu não tô silencioso Vou brincar no meu novinho de novo Vou brincar no meu novinho de novo Modo silencioso Vai filha, vai, vai, vai gostoso, vai Ah, que tesão de caralho Modo silencioso Vou brincar no meu novinho de novo Tá brincar no meu novinho de novo E eu tô dando pra uma louca Vem com o cacique Dá o meu proibição Onde você tá no meu novinho de novo Ligue e contrate Ligue e contrate Ligue e contrate Ligue e contrate